Estão preparados pra esse tamanho do repertório do Brasil? O Príncipe dos Paredons Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Não tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vai cachorro Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E mesmo que eu tô bebendo A maior saudade de todos os tempos E mesmo que eu tô bebendo E mesmo que eu tô bebendo Do Renanzinho O homem do Renanzinho White estourando tudo Simbora Simbora Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Estoura o brilho Estoura o brilho Estoura o brilho E meu fim Desgraçadas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o brilho Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Em nome de Rafa Boy Produções E João Veículos Estoura o brilho Parece que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerte Deixa minha eva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo Quando seu dedo Assim vou indo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E é um arranhão Pra quem já tá fodido É o príncipe falando de amor Você não acha que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação que é um arranhão Essa ligação que é um arranhão Da despedida Da despedida Olha Eu não era Eu não era tão bom assim em português Eu não era tão bom assim em português Se vou Estouro o príncipe Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você se desligar Vai que amanhã eu apareço Massinho da Caste Produções Xicrinha Produções Tamo junto meus irmãos Quem é que não tem um amigo Que vivido é vendo e luxando Essa é nossa Príncipe dos Paredões Mais uma do meu amigo Vinícius Amaral História do príncipe meu fio Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço deixo de fazer E que não faz ver acontecer Não adianta ficar fofoca desgraçada Você tá perdendo tempo falando Nem um agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo Mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe, meu filho Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço deixo de fazer E quem não faz ver acontecer Não adianta ficar fofocando Você tá perdendo tempo falando Nem um agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe, meu filho Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você Era só diversão A noite qualquer Jogo de sedução Eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Foi dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Ela não vai voltar Estoura o príncipe, meu filho Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você Era só diversão A noite qualquer Jogo de sedução Que eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Foi dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Foi dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Clique no vale Dênis C10 Icaro C10 João Edson C10 Ele é uma C10 Calma o C10 Ricardo Zori Meu tá todo estourado Tamo junto de mão Alô Xeré Baaltos Minha amiga Ila Costa Simbora Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe bem meu bem O tanto que eu tenho certeza Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender Gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou J.B.B. Shopping, eu barbeiro e dourar Bruno Moura, seu carro, Lava Jato Tamo junto, irmão T.T.U. Atualização, R.M. Gravações É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho se invota Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Estoura o príncipe, meu príncipe Se bota, se bota Em nome de Rafa Boy Produções De um veículo, vai cachorro É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco caminho sem bota Você sai prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Cleber do Amy Ranch Cê é top, né? 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 Sarra, sarra, dinha, namora Neto, divulgações, setas atualizações Fabio, CDs, João Alisson, CDs O morado atualização, João Vitor, CDs Tamo junto, colado, cê é top, nego Eu não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar o tchau Como um presente de Natal Sarra, sarra, dinha, namorar não pode Sarra, sarra, dinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de Agora é sarra, sarra, dinha, namorar não pode Sarra, sarra, dinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um rã Prefiro nem saber Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Serão tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Pai chata do embaixador No repertório do príncipe dos paredões Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Vai encaixar Sentimento No processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Faredão, palhares das flores Alô, Matheusinho, salta pra trás O Hilda do paredão Tamo junto, irmão Cê é top, nego Estoura o príncipe, meu filho Repertório novo Estoura o príncipe, meu filho Luizinho, C10 Humorado, Elacaju Cabo é estourado demais Alô, Vitor Music Esse é meu fã Simbora Olha, se tu não quer com nós Não tem miséria Eu tenho meu contatinho Reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Mas eu prefiro O corpinho dela É foco e foco e nela Nos contatinho reserva É foco e foco e nela Nos contatinho reserva É foco e foco e nela Nos contatinho reserva É foco e foco e nela Nos contatinho reserva Estoura o príncipe, meu filho Desgraçada Pra tomar cachaça Olha, se tu não quer com nós Não tem miséria Eu tenho meu contatinho reserva Eu tenho meu contatinho reserva Mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Eu prefiro o corpinho dela É foco e foco e foco e nela Cachorrão É foco e foco e foco e Au, au, au Contatinho reserva É foco e foco e foco e nela Nos contatinho reserva É foco e foco e foco e nela Nos contatinho Reserva um toque, toque nela No contato de reserva Ai, bebê Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de grife ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de grife ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama Oh, manda o pix que ela ama Oh, coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como, Gabriel Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Olha o meu parceiro Gabriel Príncipe Até amanhã Arrastou pra cima 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.